Vote nos candidatos do avante. LGBT ocupando a política pela luta dos trabalhadores. Juventude na luta por mais educação e saúde. Coligação, renovação. Célio Moreira, 36123. Adila Neves, 36633. Vote novo. Vote 30. Coligação, Partido Social Cristão. Muito já foi feito, mas precisamos avançar. Vote 20123, um voto protetor a favor dos animais. Pela Família e Combate às Drogas, por Justiça Social, Segurança e Transparência. Marli Beiro, 20120. Minas tem jeito. Cidinha, 1515. Sou doutora Ariadna, médica oftalmologista. Já realizamos mais de um milhão de consultas e cirurgias pela Fundação Hilton Rocha e Hospital das Clínicas de Montes Claros. Peço seu voto. Minas tem jeito. Doutora Ariadna, estadual, 10 mil. Em defesa da mulher, do jovem, do idoso, dos portadores de doenças autoimunes. Criar políticas públicas, gerando emprego e renda para o Vale do Rio Doce. Quer ser feliz de vez? Minas tem jeito. Vote 43043. Rosane e Juliana Maria. Sou Douglas Melo, o deputado estadual que mais destinou recursos para as sete lagoas e região em toda a história. Melhorei a estrutura das polícias militar e civil, o que garantiu a queda da criminalidade. Ainda impedir que retirassem o tratamento de câncer da nossa região. Foram mais de 32 milhões em recursos para a saúde, segurança, educação e o social. Preciso do seu apoio para continuar esse trabalho. Douglas Melo fez, faz e vai fazer muito mais. Vote 15800. Minas tem jeito. Eu sou Chico Diniz e elaborei 12 propostas e ideias para Minas. Acesse chico-diniz.com.br. Voto não tem preço, tem consequências. Minas tem jeito. Para deputado estadual, vote. 1, 2, 1, 2, 3. Aqui é o deputado estadual de seu ribeiro. Número 1911. Nosso trabalho precisa continuar. Porque Minas tem jeito. Agora é 1911. 1911. Meus amigos, Minas tem jeito. Com a União, competência e trabalho duro, vamos enfrentar aqueles que querem uma Minas dividida e recuperar o nosso orgulho de sermos mineiros. É para isso que conto com o seu voto nos candidatos da nossa coligação. Solidariedade. Ateneruco, 77444. Professor Wendel Mesquita, 77001. Sou Zé Divino, do Sindicato Infetaeng, deputado estadual, 77177. Cristiane Barbosa, saúde de forma ateciosa. Para deputado estadual, vote. 77501. Coligação para renovar Minas. Pela segurança pública de Minas, Sargento Rodrigues, 14123. Seu apoio e seu voto são importantes para o novo tempo. Deputado estadual, Arlen Santiago, 14111. Santa Luzia e região precisam reagir. Nossa saúde pede socorro. Luísa do Hospital, 14 mil. Só com a renovação política, teremos a abundância que precisamos. Gustavo Moura, 33456. Olá, pessoal. Eu sou Carlos Viana. Peço a vocês, para deputado estadual, aperte o 31 e confirme. Por uma educação de mais qualidade, vote nos nossos deputados estaduais. Leleco 13579, movimento fé e política, moradia e cultura. Desperta cidadão. Leleco 13579. Olá, por uma Minas Gerais justa, sustentável e inclusiva. Com coragem e resistência na luta. Leninha 13456. O golpe foi para retirar direitos de você, trabalhador. Contra tudo isso, vote PT. Vote Lula Haddad. Vote Betão, 13613. Lula mudou a minha história. Junto com ele, vamos fazer o Brasil feliz de novo. Peço seu voto. Patrícia Mello, 1380, Lula Lima. O novo estadual, Silésio Miranda, 13500. Trabalhe coragem para fazer o enfrentamento que o povo precisa. O novo, Silésio, 13500. Do chão da luta, brota a esperança. Quem sabe lutar, sabe transformar. Para Minas Gerais continuar do lado dos mineiros, vote em nossos candidatos a deputado estadual. Para deputado estadual, professor Batista Cebola é a solução. Pela valorização do professor e do homem do campo. Vote 13333. Então tá, 1331. Homem firme não agride mulher. Então tá, pode apostar. 1331, então tá. Compromisso com o povo mineiro. Educação, saúde e direito da mulher. Renovação com Neuza Mapa, deputado estadual, 13000. Com atuação nos vales Mucuri, Jequitião e Rio Doce, Marcos Gobira. Renovação já. Vote 13222. Defendo justiça, igualdade e direitos de trabalhadores e trabalhadoras. Sinésio Rocha, 13400. Chega de corrupção. Peça o seu voto de confiança para mudar Minas. 13481, Fátima Burger. Experiência, confiança e energia. Virgílio Guimarães, 13789. Pronto pra luta. Para fortalecer a agricultura e os produtores mineiros, vote nos nossos deputados estaduais. Com determinação e muita coragem, vote Igor Vecciani, 44 centros. A cara da nova política. Sou Lucelena, deputada estadual. Faço parte da nova política. Defenda a saúde, educação e segurança. Vote 40 centros. Vamos trabalhar pela saúde, pelo fim dos hospitais sobre rodas. Ética e responsabilidade. Renovar com coragem. Reiner Gottschalk, 40500. Prós 90 Votei contra o aumento do ICMS e dos combustíveis. Vamos continuar a luta contra o aumento de impostos, tarifas abusivas e a cruel carga tributária. Prós 90 16 é rebelião. Para estadual, vote 17. Vote PCdoB. Celinho do Sintrocel, 65112. Claudinei de Jesus, 65050. Dalla Motos, 6506. Para deputado estadual, vote nos candidatos do DC 27. Coligação, juntos para reconstruir Minas. São João Leite, das Comissões de Segurança, Defesa do Consumidor e das Ferrovias. Autor de 179 leis. Lembre, 45777. São Mourão, candidato a deputado estadual 45123. Governador Anastasia, 45. Peço o seu apoio. Sou Gabriele Cardoso, defendo educação em tempo integral e ampliação de políticas públicas para as mulheres. Juventude e Renovação, vote 45501. Meu compromisso é trabalhar para os resultados. Vou atuar ao lado de Anastasia na reconstrução de Minas. Estadual, Luiz Humberto, 45999. Sou Elisete Mota e vou lutar junto com Anastasia para reconstruir a educação e a saúde em Minas. Vote 45127. Sou deputado Ficha Limpa. Votei contra o aumento de impostos, defendo investimentos na saúde, educação, infraestrutura e segurança. Vote Titutores, 45240. A hora de renovar é agora. Vamos mudar Minas. Vote Paula Camargos, 45000. O meu compromisso é com você. É a voz do povo na Assembleia. 25141. Ione Pinheiro. Sou Toninho Andrada, candidato a deputado estadual com o número 25665. Fui presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Reage, Minas. Meu nome é Arnaldo. Vamos continuar a mudança de postura na política. Com diálogo, transparência e participação. É 25999. A saúde sempre foi minha bandeira como servidor, gestor e deputado. Para a saúde continuar na agenda da Assembleia, conto com você. Antônio Jorge, 23123. Sou a professora Thelma, caderno de Direito. Vou trabalhar com eficiência e transparência. Pela valorização dos professores das mulheres, apoio essa luta 23707. Conhecedor das dificuldades do nosso povo, continuarei trabalhando para vencer os desafios e colocar Minas de volta aos trilhos. Cássio Soares, 55555. Trabalho pela proteção da família não pode parar. Conto com o seu apoio para continuar nossa luta. Leandro Genaro, 55444. Sou advogada, mãe, esposa e sobretudo mulher. Não desperdice seu voto com políticos que nada fizeram por você. Doutora Lorraine Rodrigues, 55007. Na defesa da pessoa com deficiência, alcançamos inúmeras vitórias. O trabalho precisa continuar. Estadual Eduard, 55789. Sou Tatá, candidata a primeira vez a deputada estadual. Representa as minorias sociais. Defendo a renovação com ética. Vote 11200. Sou Jair de Gregório, 11500. Denunciei a aberração do Palácio das Artes. Vou defender as crianças, a família e os valores cristãos na Assembleia. Sou Mel Monteiro, 11999. Trabalho sério e competente. Com a força e o compromisso da mulher.